Chegou num bode de lasca e pra ficar de groga E logo deu num copo de vodka um gole legal Meteu num rabo de galo, whisky, vinho, rosê Quis beber outra mistura, criatura, disse o dono do bar Vinho tinto com abicinto, já matou a mãe do guarda Com um tom de mau humorado, puse-se ao lado do balcão Perdi um chopp gelado e um conhaque do bom Gritou ao garçom, traga boa do alambique Quis dar uma de chique, pegou o Martine Bianchi Subiu em cima do banco insano Fez um brinde barato Ainda jururu, jurubeba, bebeu Petiscou calabresa, que picro comeu Disse agora, tô beleza, lesa cuca com uma bela batida de coco E um pouco de vinho do porto, passou pra ficar torto Falando sozinho Ai que gole legal, cheguei de bode agora, tô beleza geral Tô num maior astral, fiquei no grau com este borre fenomenal Ai que gole legal, cheguei de bode agora, tô beleza geral Tô num maior astral, fiquei no grau com este borre fenomenal Chegou num bode de lasca e pra ficar de groga e logo deu num copo de vodka com gole legal Meteu num rabo de galo, esquivinho rosê Quis beber outra mistura, criatura, disse o dono do bar Vinho tinto com abicinto, já matou a mãe do guarda Com um tom de mau morado, pus-se ao lado do balcão Pediu um chope gelado e um conhaque do bom Gritou ao garçom, traga boa do alambique Quis dar uma de chique, pegou o martini bianco Subiu em cima do banco insano Fez um brinde barato Ainda jururu, jurubeba bebeu Petiscou calabresa, que pigro comeu Disse agora, tô beleza, lesa cuca com uma bela batida de coco Que um pouco de vinho do porto Passou pra ficar torto, falando sozinho Ai que gole legal Cheguei de bode agora, tô beleza geral Tô num maior astral Fiquei no grau com esse porre fenomenal Ai que gole legal Cheguei de bode agora, tô beleza geral Tô num maior astral Fiquei no grau com esse porre fenomenal Ai que gole legal Cheguei de bode agora, tô beleza geral Tô num maior astral Fiquei no grau com esse porre fenomenal Ai que gole legal Cheguei de bode agora, tô beleza geral Tô num maior astral Fiquei no grau com esse porre fenomenal Fiquei no grau com esse porre